Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia vinte e oito de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Projeto prevê destinação de um milhão de reais para transporte público. Câmara Municipal aprova auxílio para médicos do programa Mais Médicos. Final de ano deve movimentar mais de quarenta e cinco milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Variações climáticas têm impactado no atendimento na UPA. A AMA promove encontro para os adolescentes autistas nesta terça-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Semana violenta em Três Lagoas. Pelo terceiro dia consecutivo, tivemos registro de tentativa contra a vida de pessoas e, é claro, dessa vez, infelizmente, mais um saldo negativo para a violência em Três Lagoas. Daqui a pouco queremos comentar sobre o homicídio ocorrido no final da noite de ontem, Ana. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre a programação dos feriados para o ano de dois mil e vinte e quatro. Saiba quais irão cair durante os dias úteis e quais irão ficar para o fim de semana. Já, já você confere a reportagem completa. Vamos agora com o destaque do Izael Espíndola. Bom dia, Izael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar do Festival de Comida da Feira, que começa já neste sábado, hein? Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e trinta e três agora, seis horas e trinta e três minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, o calor prevalece na região oeste de Mato Grosso do Sul e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Entre as Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima poderá chegar a trinta e quatro. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois graus e a temperatura máxima de trinta e quatro. A parecida do taboado registra a temperatura mínima de vinte e dois e máxima de trinta e três graus. Inocência tem mínima de vinte e um e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois e a máxima deverá ser de trinta e cinco. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá aí ligadinho aqui no RCN Notícias nessa manhã de terça-feira, vinte e cinco graus de temperatura neste momento em Três Lagos, com setenta e um por cento de umidade relativa do ar, um tempo delicioso, né? Ah, mas já começou quentinho, viu? O solzinho já está ardendo um pouquinho, viu, Totó? Hoje era cinco e meia da manhã, o sol já estava. Já estava lá. Reinando. Reinando. Por falar nisso, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, a gente já vê ele também aí, reinando nessas imagens do Max Silva aí. Ó, que coisa linda. É, hoje tá ardidinho o sol, viu? Tardidinho. Tardidinho o sol promete ser. Poucas nuvens no céu, não vai ter chuva não, né, Ana? Tem, tem possibilidade sim de pancadas de chuva pro período da tarde, da noite, mas vai ser uma terça-feira quente, viu, gente? Agora pela manhã, quem já saiu aí no sol, já viu que tá um pouquinho ardido, né? Já tá um pouquinho quente, é, então vai ser uma terça-feira de calor, só que tem possibilidade de pancadas de chuvas aqui pra Mato Grosso do Sul e pra Três Lagoas, gente. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima e do Sentec pra hoje indica a permanência de tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, ocorre ainda a probabilidade de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e eventual queda de granizo. Além disso, de acordo com o Sentec, nem todas as áreas do estado podem ser atingidas com tal instabilidade. Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas. Nessa terça-feira, a capital Campo Grande terá mínima de vinte e três e máxima de trinta e um. Em Dourados, os termômetros indicam vinte e um graus e atinge o máximo de trinta graus ao longo do dia. Aqui na região do Bolsão, onde está Três Lagoas, Paranaíba, olha, Três Lagoas e Paranaíba vão ter máximas hoje de trinta e dois graus e a mínima fica entre vinte e três e vinte e quatro graus, como está agora pela manhã. Então, a máxima hoje aqui em Três Lagoas vai chegar aos trinta e dois graus. Graças a Deus, não vai ultrapassar os quarenta graus, né? Não vai chegar na casa dos trinta e oito, de trinta e oito em diante, fica insuportável, vai ficar aí nos trinta e dois, um dia mais agradável ser comparado às últimas duas, três semanas, né? Que a gente registrou temperaturas elevadíssimas, então hoje vamos ter máxima de trinta e dois, vai ser um dia quente, só que na parte da tarde e à noite tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas e pra Mato Grosso do Sul, pancadas no período da tarde e no período da noite. E pra semana inteira vai ser assim, até sábado, Três Lagoas tem previsão de pancadas de chuvas ao longo desta semana, tomara que ela venha, né? Venha mansa, venha calma, mas venha, preciso. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos, vamos agora de informações do setor policial, gente, conforme o Alfredo Neto já destacou aí na sua chamada, na sua manchete, olha, os últimos dias muito violento em Três Lagoas, muitas ocorrências policiais, muitos crimes bárbaros acontecendo, sendo registrados aqui na nossa cidade e a gente fala agora de um homicídio registrado ontem à noite no bairro Jardim Oiti, aqui em Três Lagoas, Alfredo Neto, mais uma morte registrada, final do ano, né? Começando o fim de ano, sendo violento aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, Ana, começamos aí a reta final de dois mil e vinte e três com números alarmantes no setor policial e que acaba nos chamando atenção para aquelas épocas das grandes fábricas em construção, quando tínhamos uma grande movimentação de pessoas e isso atraía aí várias pessoas má intencionadas que praticavam crimes e assim tínhamos registros diários desse tipo de ocorrência. Voltamos a ter e chama atenção por conta da violência. Dessa vez, ontem, segunda-feira, por volta de vinte e três horas, já final da noite de segunda-feira, um homem de vinte e cinco anos conhecido como Marcos de Jesus Barbosa, apelidado de galo cego, com várias passagens na polícia, acabou sendo morto dentro da própria conveniência ali na rua Antônio Estevam Leal, no bairro Jardim Oiti. Por volta de vinte e três horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no local. Ao chegar no estabelecimento comercial, a vítima já estava sem sinais vitais e o médico do SAMU constatou o óbito. Em seguida, a força tática e o Getan compareceram no local e pegaram algumas informações. A priori, Ana, as primeiras ligações passadas no telefone nove zero, era de que dois homens em uma moto preta teria parado em frente ao estabelecimento comercial e desferido vários tiros contra um cliente que teria sido baleado. Ao chegar no local, os policiais conversaram com as testemunhas e com o irmão da vítima, que também estava no local e com um ajudante ali que era quem assava os espetinhos na hora e presenciou todo o ocorrido, quando eles descobriram que duas motos, duas motos Honda Biz teriam parada em frente ao estabelecimento comercial, cada uma com dois homens. Nesse momento, os garupas da moto desceram, eles estavam vestindo blusas de frio e também capacetes e por baixo do capacete uma espécie de toca. O mesmo, esses homens foram até o estabelecimento comercial, aonde Marcos estaria no caixa e sem dizer nada, sacaram a pistola e dispararam por várias vezes. Aproximadamente oito disparos acertaram Marcos e Jesus Barbosa, que morreu no local. Em seguida, o delegado doutor Ricardo Cavanha, do SIG, Setor de Investigações Gerais, que estava de plantão ontem na DEPAC, foi até o local, aonde coletou informações com as testemunhas e também agora vai coletar as imagens de circuito interno dos locais em volta para tentar identificar esses veículos utilizados no crime e também tentar identificar quem são essa quadrilha, que já são quatro, quatro homens, dois pilotando a moto e dois atiradores e essa quadrilha que participou nesse, nessa ação criminosa que culminou na morte do galo cego no final da noite de ontem, ocorrência registrada como homicídio qualificado, já que a vítima não teve, é, chances de defesa, não teve como reagir e foi ali um caso de execução mesmo, já foram com a intenção de matar e liquidar com a vida do Marcos de Jesus Barbosa. Ana. Ô Alfredo, já tem algum indício do que teria motivado esse crime ali no local? Alguém chegou a comentar alguma coisa? Qual seria o motivo para esse crime? Não, Ana, infelizmente não. O que se sabe é que Marcos de Jesus Barbosa tem várias passagens na polícia, inclusive duas por homicídio quando maior de idade e uma por tentativa de homicídio quanto menor e outras várias como roubo, porte de arma, tráfico de drogas, desacato, desobediência, violência doméstica, entre outras ocorrências. Chega aí no total de 20 ocorrências registradas. De acordo com informações que a gente ouviu ali, ele era uma pessoa bem quista no meio da criminalidade, uma pessoa que se dava bem com o pessoal, não tinha inimizade, mas é claro, às vezes numa dessa negociação, às vezes numa dessa inimizade com alguém, acabou criando algum tipo de rixa que acabou sendo aí cobrado da forma que a gente conhece, que é com a execução da vítima. Agora é o trabalho investigativo da polícia que por meio do SIG, com cápsulas recolhidas e também com imagem do circuito interno, vai tentar identificar quem são esses algozes que estavam ali trajando blusas compridas para tentar esconder possivelmente algum tipo de tatuagem e também uma touca por baixo do capacete para tentar esconder algum tipo ali de marca no rosto que pudesse ser identificado. O que a gente se sabe, Ana, é que geralmente nesses crimes a gente vê as pessoas, os criminosos, utilizarem motos grandes. Eles furtam as motos na área central ou área comercial como Titã, uma Twister, moto de alta cilindrada, uma moto boa para poder fazer aí a fuga, mas dessa vez foram motos de pequena cilindrada, rodas bis, motos que são difíceis de praticar uma fuga caso eles fossem pegos pela polícia ou achados pela polícia. O que chamou um pouco a atenção foi essa cilindrada dessas motos, mas é claro, agora vai ser um trabalho que a SIG vai ter que tentar esclarecer, Ana. Com certeza deve esclarecer rápido, né, Alfredo? Porque nesses casos sempre tem um ou outro que fica sabendo, que sabe, é importante verificar os celulares também, ligações, se tinha ameaças. Ô, Alfredo, recentemente você não trouxe uma ocorrência aqui envolvendo esse galo cego também, salvo me engano? Ele tinha várias passagens aí pela polícia já, não tinha? É, semana passada a gente trouxe uma só que era outro galo cego, é um outro criminoso que por furto. Esse cidadão, o senhor Marcos de Jesus Barbosa, a gente trouxe, eu trouxe ainda antes de ter saído do grupo e ter retornado, quando houve uma perseguição e troca de tiros ali na região do bairro Paranapongá, quando o Marcos tinha um assaveiro preto e durante uma tentativa de abordagem da polícia para poder fazer a multa de trânsito por conta do vínculo estar rebaixado e com som alto, o mesmo acabou se evadindo em alta velocidade e disparando com arma de fogo pelas ruas do bairro Paranapongá, a qual foi pedido apoio da Força Tática, Rádio Patrulha e Getã. Na época, o galo cego conseguiu fugir pulando alguns muros de algumas residências após abandonar o carro, carro esse que foi apreendido pela polícia militar, levada para a delegacia e os instrumentos apreendidos. Dias depois, o galo cego voltou a promover aí alguma desordem ali no bairro Paranapongá, com o veículo dando tiro para cima, conforme eram as denúncias no telefone 190, a polícia chegou a fazer uma ação para tentar pegá-lo, mas sem sucesso. Infelizmente, eles tinham várias dessas ocorrências. Aquele outro que a gente relatou semana passada é mais para o crime de furto, Ana. Esclarecido, idênticos apelidos, né, Alfredo? Mas está aí, né? Infelizmente, mais um homicídio, né? O terceiro já nesta semana, ontem nós falamos aqui de um homicídio registrado neste final de semana em Três Lagoas, um morto a facadas, outra tentativa de homicídio, né? O outro que tentou matar, o que matou o rapaz lá no bairro São João, agora mais um homicídio registrado em outra região da cidade, enfim. Está ficando complicado a criminalidade em Três Lagoas, só que a gente vê que os crimes, né, Alfredo, um estão ligados ao outro e geralmente com pessoas envolvidas já no meio criminal. Quando não são mortos pela polícia, são mortos pelos próprios criminosos, né? Então, por isso que a gente sempre fala, gente, não entra para esse meio, não entra para esse mundo. Ou você acaba sendo morto pela polícia ou acaba sendo morto pelos próprios bandidos, né? É, Ana. Felizmente, a gente não está vendo mais aqueles crimes que a gente tinha antigamente, que era do sequestro relâmpago, a qual marginais invadiam as residências, fazia família refém, limpava o que tinha dentro da casa, carregava tudo, faltava estacionar um caminhão de mudança. E o sequestro relâmpago, que levava as famílias até o caixa eletrônico para fazer o limpa no caixa. Desses crimes, sempre resultava em latrocínio. Uma das vítimas acabava morta e desovada na beira de alguma rodovia de Três Lagoas. Felizmente, esses crimes acabaram após a polícia conseguir identificar a quadrilha de marginais que praticava esse crime e levá-los para trás das grades, aonde eles se encontram ainda no momento, não saíram. E o que acompanha esses crimes, a prisão, a investigação e a prisão desses mesmos, eles continuam presos. Agora, os crimes correlacionados que a gente está vendo, Ana, são todos interligados ao tráfico de drogas ou o uso do entorpecente, ou seja, do cidadão que está devendo para o traficante, ou seja, de criminosos que se conhecem, de repente, na negociação, numa desavença passada, acabam se encontrando e acabam aí cobrando a velha dívida que ficou no passado, já que para a criminalidade não existe crime caducado. A dívida sempre vai existir e vai ser cobrada. Agora, o que chama atenção, Ana, é que nesse final de semana, o pessoal tirou aí os dias para poder cobrar dívida mesmo. Como a gente viu, era um que foi esfaqueado pelo cidadão que devia droga para o traficante e depois os familiares acabaram tentando aí fazer a cobrança da dívida, fazer aí a vingança, disparando contra o cidadão que confessou para os policiais que teria matado o rapaz ali de 33 anos, esfaqueado por conta da dívida e estaria sendo tentado contra a vida dele por conta dessa rivalidade, por conta dessa vingança. E agora a gente vê mais outro. Sem contar, Ana, as brigas que vêm acontecendo no final de semana e por conta do uso do álcool e também das drogas, o pessoal acaba aí puxando a faca um para o outro, um pedaço de pau agredindo um ao outro e a gente vê que vagarosamente o final de semana e a semana vai começando a ficar ainda mais inflamado no setor policial e a gente acaba já tendo a triste expectativa de que a véspera de Natal aí, né, a entrada de dezembro vai trazer para a gente a certeza que o final de ano vai ser bastante violento, Ana. Infelizmente, a gente espera que não seja assim, né, Alfredo, mas a gente que já trabalha nesse meio há tanto tempo, né, na imprensa, que a gente sabe que infelizmente chega nessa época do ano natal, os crimes de homicídio aumentam infelizmente em Três Lagoas, as tentativas de homicídio, essas brigas, o que é lamentável. A gente espera que dezembro, né, o mês tão importante, o mês do nascimento de Jesus, que as pessoas tenham um pouco mais de compaixão com os outros, né, deixa um pouco essas desavenças de lado, mas a gente sabe que infelizmente nesse mundo do crime nem sempre é isso que acontece, né, as pessoas querem ter o seu poder, enfim, ter lucro, muitas vezes com a desgraça dos outros e é isso, né. Tá aí, né, Alfredo? Então mais um homicídio registrado em Três Lagoas ontem, um homem foi morto a tiros num bar, numa conveniência aqui no Jardim Oitim Três Lagoas, a polícia agora investiga este caso e é claro, assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui no RCN Notícias, em toda a programação da Cultura e da TVC e, claro, no portal de notícias RCN67. Obrigada, tá, Alfredo, pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial e a gente deixa aqui, claro, a nossa solidariedade aos familiares desse jovem morto, que a gente sabe que a família tem nada a ver muitas vezes com as pessoas envolvidas no mundo do crime, né, tem muita gente do bem que, infelizmente, às vezes um ou outro familiar ali acaba, né, entrando pra esse mundo, trazendo muitos transtornos aí pros familiares. Seis e cinquenta agora, seis horas e cinquenta minutos, já que estamos falando de Natal, vamos falar de coisa boa agora, né, gente, de dezembro, porque olha só, gente, o final do ano de dois mil e vinte e três irá movimentar um bilhão de reais na economia de Mato Grosso do Sul, montante dezessete por cento maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso é o que mostra uma pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fê Comércio aqui de Mato Grosso do Sul em parceria com o SEBRAE. E Três Lagoas, gente, o levantamento mostra que aqui no município a movimentação neste final de ano será de quarenta e cinco milhões de reais. Dezembro é a melhor data para o comércio. Além das compras de presentes de Natal, há também um incremento no comércio com as comemorações de fim de ano. Segundo o levantamento da Fê Comércio, a maior parte do valor a ser injetado na economia de Mato Grosso do Sul, quatrocentos e dez milhões de reais, será com as comemorações de ano novo, seguida dos presentes de Natal, que correspondem a trezentos e cinquenta e cinco milhões de reais e as comemorações de Natal vão injetar mais duzentos e trinta e nove milhões de reais. Em Três Lagoas, a previsão é de que entre compras e comemorações de Natal e ano novo, haja uma injeção de quarenta e cinco milhões na economia local. Segundo pesquisa da Fê Comércio, neste ano, oitenta e três por cento dos entrevistados disseram que pretendem ir às compras neste final de ano e, em média, eles pretendem gastar somente com compra de Natal, quatrocentos e três reais e, em comemorações, pouco mais de trezentos reais. Mercedes de Souza diz que a movimentação na loja em que trabalha já é intensa antes mesmo de entrar dezembro e que a expectativa de vendas para o novo mês são as melhores. A movimentação está muito grande, a gente vê que vai aumentando, né, cada vez que vai passando aí os dias chegando mais perto de dezembro, está aumentando mais o movimento, a gente fica aqui às vezes até sete horas da noite fechando a loja porque tem bastante cliente e, assim, a expectativa é muita, né, porque é o melhor mês, é o mês que a gente mais aguarda, né, o ano inteiro é o mês de dezembro, então a expectativa, assim, está muito, muito alta. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, filhos, netos, enteados e afiliados serão os principais presenteados, seguido dos pais, avós e tios. Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas, com 53% da preferência dos entrevistados, seguidas de calçados com 43% e brinquedos com 34%. Mercedes diz que a roupa é uma excelente opção de presente. É um ótimo presente, quem não gosta de ganhar um look novo, né, ir para arrasar aí no dia a dia, aí nos seus eventos, todo mundo gosta de ganhar um look novo, então roupa aí é um ótimo, um ótimo presente, né, para ganhar. A aposentada Simone Neres já está pesquisando para ver onde vai comprar os presentes neste fim de ano. Pretendo comprar uma lembrancinha para cada um, né, assim, presente, presente, hoje em dia está difícil, mas com certeza uma lembrança para os netos, para os demais, com certeza sim. E ganhar presente? Também, né, já sou vovó, já sou bisavó, então tenho que ganhar alguns presentes, né. Já vim escolher, já? Já vim escolher. O gerente desta loja de variedades, Olyrio Andrade, diz que as expectativas são as melhores para este final de ano. A expectativa é muito grande, né, que a partir desta semana começa a sair a primeira parcela do décimo, né, então nós comerciantes estamos todos preparados, né, para receber os clientes aí com desconto, né, o Black Friday vai continuar aí durante esta semana, né, então a expectativa está muito boa. Geralmente nesta data, né, o pessoal acaba saindo, né, gastando, vão enfeitar as casas, vão comprar presentes, né, então geralmente movimenta bastante nessa época. E neste ano, muitos consumidores, segundo o gerente, estão comprando adereços para decoração natalina. Foi até surpreendente esse ano, né, que começaram bem antes, geralmente é a partir agora, do final de novembro, que eles começam, né, e esse ano começaram um pouco antes, né, então está bem aquecido, está bem bacana. As compras presenciais em lojas físicas são a preferência da grande maioria dos entrevistados, que informaram que essa modalidade e a qualidade serão um fator preponderante na escolha. Quanto aos atrativos, a maioria dos entrevistados disse que espera desconto no pagamento à vista, enquanto outros pretendem parcelar no cartão de crédito. E o atendimento é outro fator importante apontado pelos consumidores entrevistados. É, tá aí então, né, a previsão é de movimentação de quarenta e cinco milhões de reais na economia de Três Lagos, agora, nesse mês de dezembro, que é o período das festividades de Natal, Ano Novo, é o período que o comércio mais fatura, né? E você, Totó, já comprou o presente de Natal, Ano Novo, já põe as compras, já ou não? Não, não. Tá esperando entrar em dezembro? Fazendo aquelas compras virtuais, né, pontuais, né, pra algumas coisas. Primeiro, os pequenininhos, é, que, que, que estão sendo agraciados, né? Eu, você botou nesse meio? Pequenininhos, pequenininhos, que tenham abaixo de dez anos de idade. Ai, depois entra meu, então. É, vamos, vai, vai. Depois dos quinze. É graduado, vamos ver se a gente consegue chegar. Entra nos vinte. É, vamos ver se a gente consegue passar dos vinte. Tira esse escorpião, tira esse escorpião do bosto, Totó. Não, larga de ser, mão de faca, larga de ser. Primeiro é aqueles que acreditam naquele velho barbudo, aquela coisa. Eu acredito, Papai Noel, acredito. Pode trazer o presente, eu vou fazer que foi o Papai Noel que trouxe. Vocês estão vendo aqui que eu passo? Pode, pode trazer. Totó, tira, tira esse escorpião do bolso, você nunca me deu nada. Não, mas você não viu a infestação que tá três lá, dois? Então, vamos tirar ele do bolso, vamos? Tá com dinheiro aí que eu sei. Oh, décimo terceiro já caiu. Então, bora tirar esse escorpião do bolso. Tem gente que recebeu o prêmio e não falou nada, nada de churrasco pra comemorar. Bora presentear os colegas. Gente, fica aí, ó. Bora presentear os colegas, né? Vamos fazer, vamos lá. É isso, gente. Dezembro tá se aproximando, né? O mês de comemorações, de compras. E você que está na audiência do RCN Notícias, já fez as suas compras, já está programando, pretende gastar o seu décimo terceiro. De que maneira? Presenteando, se presenteando ou pagando as contas? Conta aí pra gente. Você pode também comentar os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, ou através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500. Conta aí pra gente como que vai ser o seu dezembro. Você pretende gastar aí no comércio, comprar presentes ou pagar as contas? Conta aí pra gente. 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente. 6h57 agora, 6h57 minutos. E olha só, gente, o novo local, né, gente, onde está a Feira Central aqui de Três Lagos, toda aquela estrutura, aquele prédio, né, da Feira Central, completa dois anos agora em dezembro, né? Vai fazer dois anos já de Feira Central aqui em Três Lagos. E para celebrar esta data, será realizado, gente, o primeiro festival de comida da feira. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. A Feira em Três Lagoas completou em novembro deste ano 73 anos. Nos anos 30, ela ocupava na rua Paranaíba, na esquina da antiga Praça da Bandeira, onde os feirantes traziam de carroças a produção para serem comercializados. Nos anos 50, ela foi para um local que depois foi incendiado. Um pouco dessa história, quem conta é o coordenador da Feira Central, Edivaldo Félix Pereira, o vadinho. Bom, a Feira Central, ela começou, como todo mundo sabe, na rua. Desde 1960, existem as feiras aqui em Três Lagos, passando por vários lugares, né? Uma ali foi antiga em um dos lugares, como a Lagoa Maior, a antiga escola do SESI, a Praça do Alvorada. E ela também teve uma época que ela funcionou aqui na Avenida junto com o Camelódromo, junto com o Shopping Popular, que é hoje. Então, aí foi dividido, a pedido de alguns feirantes, era muito apertado o local, foi pedido isso na época para o prefeito em exercício. Aí foi dividido, o Shopping Popular foi lá para perto da Lagoa, onde era o antigo Mercadão, onde funcionava também. A primeira feira coberta de Três Lagos foi lá, no Mercado Municipal, onde hoje é o Shopping Popular. Depois, ela voltou para a rua. Ela voltou para a rua a pedido dos próprios feirantes. E assim foi se sucedendo, até chegar aqui, aqui no prédio hoje, onde nós estamos instalados aqui na Rosário Congro. A feira já peregrinou por vários pontos da cidade até chegar neste novo prédio, que completa dois anos, atendendo uma reivindicação dos próprios feirantes, que estavam cansados de passar por interpéries climáticas. O novo local é moderno, mas busca manter a essência das feiras de rua, como explica o coordenador. A gente tenta manter, a gente tenta manter aquele pequeno produtor, aqueles produtos tradicionais que você não encontra no supermercado, a feira tem. E eu costumo dizer, a feira, as pessoas não vêm aqui na feira simplesmente para fazer compra. Isso é uma experiência. Elas vêm aqui para encontrar os amigos, conversar um pouco, bater papo, passar aquela manhã de sábado, comer o tradicional, pastel. Então, aqui na feira, a gente procura sempre manter esses produtos que você não encontra no mercado, nós temos aqui na feira. Até uma farmácia natural a gente tem aqui. Atualmente, a feira central, além de comercializar produtos naturais produzidos em nossa região, se tornou também um local para encontros e turismo. E neste clima de comemoração, que será realizado o Festival de Comida de Feira. E para celebrar estes dois anos de feira central, que todos os restaurantes aqui da Praça da Alimentação estarão com um preço promocional. O Festival da Comida da Feira inicia-se no dia 2 de dezembro e vai até o dia 8, quando se encerra, inclusive, com um grandioso show na Avenida Rosário Congro, de frente à feira. Um festival de comida de feira, o nosso primeiro festival de comida de feira, que vai comemorar os dois anos da Feira Central Turística, para que a nossa população, os nossos turistas, tenham acesso aos nossos sabores, que são os mais diversificados, em um preço acessível, para que possa degustar vários pratos. O festival acontece nos dias da própria feira, durante o seu funcionamento. Sábado, dia 2, na quarta-feira, dia 6 de dezembro, e encerra na sexta-feira, dia 8 de dezembro, como explica a diretora de turismo. Vai ser os mesmos horários da feira, no sábado até o meio-dia, e pode se estender um pouco mais no dia 2 de dezembro, que vai ser o início, a abertura oficial. Na segunda-feira, no horário normal da nossa feira, que é a partir das 17h, até as 23h. Na quarta-feira, a partir das 17h. E na sexta-feira, vamos ter uma programação especial, com um grande show de encerramento, com a banda Otoni, e com a dupla de Campo Grande, Vitor Gregório e Marco Aurélio, que vem a brilhantar o encerramento do nosso evento. E esperar aí, que toda a nossa população venha prestigiar esse momento de comemoração, que é feito para nós. Olha que maravilha, né, gente? Então, neste final de semana, tem o primeiro festival de comida da feira, né? Vai estar bastante movimentada a Feira Central aqui de Três Lagos. Fica o convite aí para que você possa participar e prestigiar a Feira Central. 7 e 3, Antônio Luiz, falando em convite, Totó. A gente faz um convite agora muito bacana, para quem quer entender do mundo de negócio. Isso mesmo, a gente está falando, ó, hoje em dia a gente ouve sobre inteligência artificial, né? Que vai substituir muitas coisas. Já está substituindo, por exemplo, se fazer um texto fica fácil. Você acessa a inteligência artificial, ela faz para você. Mas nos negócios também, né? Isso está impactando. E como é que vai ser o futuro aí nos seus negócios? E é por isso que o Grupo RCN convidou o Gui Rangel para falar justamente sobre isso, sobre futuro, futuro em tudo, meio ambiente, tecnologia, negócios. Vai ser amanhã no auditório da EMS e é mais uma edição do RCN em ação. Olha, os maiores formadores de opinião aqui de Três Lagoas vão estar lá. E você, quer fazer parte? 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Você escreve a palavra futuro e está concorrendo a um par de convites para essa palestra que acontece amanhã no auditório da EMS, no RCN em ação. Gui Rangel vai ser incrível, viu, Ana? Exatamente. Ó, bora participar? Ah, gente, quer participar, quer concorrer a convite? Manda a palavra futuro, 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Automaticamente você já está concorrendo, né, Totó? É sensacional. São poucas vagas e uma delas, aliás, duas delas podem ser suas. É isso aí, gente. 7 e 4 agora, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que caisse junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Agora sete horas e sete minutos Atenção aí, conheça o loteamento Jardim dos IPs 5 Tem condições especiais para você ter o seu lote É o loteamento Jardim dos IPs 5 Você não pode perder esse grande lançamento Uma realização data terra e móveis E você pode ter mais informações sobre o Jardim dos IPs 5 Através do WhatsApp 6 7 9 9 8 7 4 0 0 2 9 Repetindo 6 7 9 8 7 4 0 0 2 9 Ana? Sete horas e oito minutos agora Sete e oito Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência Pela sintonia Fique à vontade para interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp também 3 5 0 9 7 5 0 0 Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial A gente fala agora a respeito de um tráfico de drogas Gente, mais um tráfico de drogas É um homem que foi preso pela segunda vez Por tráfico de drogas aqui em Três Lagoas O Alfredo Neto vai trazer mais detalhes para a gente A respeito da prisão deste homem Vamos ao vivo então O Alfredo Neto tem mais informações Alfredo Neto Vamos falando então desse tráfico de drogas Aqui em Três Lagoas Um homem foi preso Sete horas e nove minutos Sete e nove Vamos conectar novamente Restabelecer contato aí com o Alfredo Não estamos conseguindo ouvir o Alfredo Neto Sete horas e nove minutos O Alfredo vai trazer informações para a gente agora De um homem que foi preso por tráfico de drogas É isso, Alfredo? Isso mesmo, Ana Menos de 30 dias e a segunda prisão foi feita aí Do Travox, como é conhecido no setor policial Ontem os policiais da terceira delegacia de polícia civil Resolveram a informação de que um homem estaria vendendo drogas Ali na rua Custódia de Jeremias No bairro Guanabara E foram até o local para fazer a averiguação Ao chegar no cruzamento com a rua Washington José da Costa Os policiais conseguiram flagrar o homem Fazendo aí a transação comercial com o usuário de drogas O usuário ex que percebeu a aproximação dos policiais E saiu correndo O traficante foi abordado pelos policiais E com ele foi encontrado três porções de crack e uma de maconha Além de R$ 80 Aos policiais, o rapaz confessou que estaria fazendo a venda do entorpecente E foi dada a voz de prisão em flagrante ao mesmo Que foi levado para a terceira delegacia de polícia civil Em menos de 30 dias pela segunda vez Autuado em flagrante E levado até a justiça para passar pela audiência de custódia Para que desta vez fique no presídio de segurança média Já que na vez passada Ele foi preso em flagrante fazendo a mercadância da droga Em flagrante Foi levado para a audiência de custódia E lá a justiça determinou a saída dele Para responder o processo em liberdade Em menos de 30 dias voltou a corromper Vendendo entorpecente Drogas essas que mantêm esses viciados Sobre o efeito do entorpecente Sobre a dependência Cometendo os piores atos ilícitos que sejam Furto, abrigaiada e inclusive estupro Para que ambos acabem se mantendo aí Sobre o efeito do entorpecente Exatamente, Alfredo A gente fala agora, Alfredo De um veículo que foi recuperado Um veículo furtado aqui em Três Lagoas Isso mesmo, Ana Na tarde de domingo Só que foi divulgado ontem pela Polícia Militar Um veículo palio Que estava estacionado em frente a uma residência Em frente à rua Doutor Munir Tomé Foi furtado E a Polícia Militar chamada Após o registro do boletim de ocorrência A Força Tática que fazia rondas pela região do bairro Parque São Carlos Foi informado que esse carro estaria na região da Guanabara Lá os policiais foram fazer a verificação E conseguiram localizar o carro Com o autor do furto dentro Para os policiais O homem confessou ter cometido o crime 27 anos Várias passagens por furto E questionado como ele teria furtado o carro O mesmo disse que teria utilizado uma chave de fendas Para abrir a porta E dar partida no carro E saindo normalmente Estaria andando com o veículo Pelas ruas de Três Lagoas O homem recebeu voz de prisão Foi levado para a DEPAC Autuada em flagrante E essa semana também deve passar pela audiência de custódia Para ver se a justiça vai determinar a prisão dele E ele seja encaminhado para o presídio de segurança média Ou se vai responder o processo em liberdade, Ana Tá certo, Alfredo Obrigada pela tua participação 7 horas e 12 minutos agora 7 e 12 A gente muda de assunto agora Para falar sobre o atendimento na UPA Porque há cerca de 15 dias Nos últimos dias A gente tem falado desse calorão Que tem gerado muitas reclamações E com isso, gente Aumentou-se a procura aí Nas unidades de saúde Inclusive filas no pronto atendimento na UPA O número elevado de pessoas tem sido Tem sentido, né? Uma pior aí na saúde Devido a essas mudanças climáticas O Emerson Willi Ele preparou uma reportagem pra gente Falando justamente sobre isso Como que está o atendimento na UPA Diante deste calorão Acompanhe Temperaturas elevadas Batendo a marca acima dos 40 graus Sensação de 50 E tempo seco em uma semana Chuvas Queda na temperatura E melhora na umidade do ar Em outra Uma combinação perigosa E que pode trazer malefícios à saúde As variações na temperatura Podem fazer com que mais pessoas Busquem atendimentos na rede de saúde A UPA tem recebido diariamente Em média 320 atendimentos Muitos desses Como informa a coordenadoria Podem estar relacionados com o calor extremo E a mudança repentina da temperatura Nas segundas-feiras e dias pós-feriados O número de atendimentos pode ultrapassar os 400 Provenientes de ocorrências nos fins de semana Pedro era uma das pessoas que estava buscando atendimento na UPA Ele apresentava sintomas gripais Causados pela variação do clima Nessa quentura O calor que está Quase os 40 graus Me peguei uma gripe Meio ruim Desde Segunda-feira Estou com essa gripe Hoje eu vim Buscar um medicamento E sou melhor Cerca de 65% dos pacientes Que chegam à unidade Relatam sintomas que são causados Indiretamente pela temperatura Como avalia a coordenadora da UPA Lilian Coraza Que as pessoas assim Elas estão sentindo Algumas Os sintomas Têm muito a ver com o excesso do calor Então assim Como que eu posso dizer Hoje as pessoas estão chegando com Cefaleia Que é a dor de cabeça Por quê? Porque ficou muito tempo no calor Ou não tomou água Não se hidratou de forma adequada Então a pessoa Ela vem até a UPA com dor de cabeça Os alimentos Os alimentos Eles têm que ser Melhor conservados Do que na época do inverno Então hoje se estraga tudo Deixou fora da geladeira Acaba e estraga muito rápido Então o que acontece As pessoas estão Chegando na UPA Com diarreia Com problemas intestinais Por quê? Por conta dessa Dessa falta de cuidado Com o alimento Nessas temperaturas altas Os sintomas gripais Também costumam ser relatados Pelos pacientes em atendimento A baixa imunidade causada Pelas mudanças climáticas Deixa o corpo mais vulnerável A contrair vírus por vias aéreas Como a gripe ou o resfriado De acordo com o Centro de Monitoramento Do Tempo e do Clima A região atualmente está Sob os efeitos do fenômeno climático El Ninho Elevando as temperaturas A níveis recorde No ano de 2023 A previsão é de que A instabilidade nas temperaturas Devem durar até fevereiro de 2024 Para evitar a necessidade De atendimento médico Devido a este fator A coordenadora orienta Sobre os cuidados Que devem ser tomados Neste período Vale a dica, né gente? Vamos se hidratar Tomar a quantidade de água Mínima necessária Eu indico tomar O máximo possível de água Não ficar Se proteger do sol Nos momentos mais quentes do dia Vamos evitar De trabalhar diretamente Sobre o sol Ou passear diretamente Sobre o sol Nos horários de pico De sol Tomar cuidado Com os alimentos Que estão fora da geladeira Guardar todos os alimentos Na geladeira Para proteger Cuidado para comer Comida fora de casa Tenha certeza Do lugar que você está comendo Fora de casa E a questão Da síndrome gripal A gente tem sempre Que valorizar A vacinação Vamos nos vacinar Hoje tem vacina de covid Tem vacina de gripe Então a gente Todo mundo Três Lagoas Tem que sim Reforçar a vacinação E aí com isso A gente consegue Melhorar bastante 7h16 agora 7h16min Vamos no intervalinho E a gente já volta Com mais informações Daqui a pouquinho A gente vai falar Inclusive A respeito do programa Mais médicos Novos médicos Aqui em Três Lagoas Já todos os detalhes Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí A quinta costelada Beneficiente Do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Toda a família E amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda a renda Será revertida Para a compra De novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento Que já virou tradição Em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento Possui infraestrutura Completa Com asfalto Esgoto Pilo Minação em LED Parcelas A partir de 540 reais E lotes A partir de 360 metros quadrados Com acesso Ao futuro contorno Rodoviário Realização Da Terra Imóveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Sol A fonte de energia Mais abundante Do planeta Energia solar Fotovoltaica A fonte de energia Limpa e renovável Que mais cresce No mundo Três Lagoas Solar Empresa referência Em instalações De placas solares Com tecnologia Conhecimento E inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 99895-5576 www.trêslagoasolar.com.br Grupo RCN Paper Excellence Apresentam RCN em ação 2023 Dia 29 de novembro Às 7 da noite No Amfiteatro da EMS Com Gui Rangel O maior palestrante futurista Do Brasil Patrocínio Paper Excellence Excelência é nosso nome Confiança Pós-parte da nossa essência Famaçu Raipa de campeão Criando oportunidades Construindo soluções Seprae A força do empreendedor brasileiro Olha a porra do celular, Totó Nós contamos o futuro Apoio Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dar certo A EMS Nada supera o conhecimento Realização Grupo RCN Em ação pelo avanço econômico De Mato Grosso do Sul A sessão da Câmara Municipal De ontem Ocorreu na segunda-feira E não na terça Porque tradicionalmente A sessão acontece na terça Mas ontem Teve sessão Então a sessão originária Da Câmara Municipal Desta semana Aconteceu ontem Segunda-feira E um dos projetos Aprovados na sessão De ontem É o que beneficia Os profissionais Do programa Mais Médicos Do Governo Federal Acompanhe a reportagem Entre indicações Entre indicações E requerimentos Médicos Médicos Nós aprovamos No dia de hoje Esse projeto Que concedem auxílio Que concedem auxílio Moradia e alimentação Para esses médicos Que estão vindo para cá Por conta do programa Do Governo Federal Mais Médicos Então é importante Mencionar Que o município recebe Recursos do Governo Federal Nós temos uma demanda Muito importante Para a área da saúde E essa foi uma das formas Que o próprio Governo Federal Entendeu Como mais Apropriada E imediata Para atender Essa solução Nós vamos fazer um teste Evidentemente Tomara que dê certo E se porventura O atendimento Não for a altura Ou acontecer Qualquer outro tipo De infração Ou de gravidade Com certeza Eles serão substituídos Os médicos trocados Ou então A gente vai abrir mão Dos médicos Que aqui vieram Vamos ser otimistas Dar esse voto De confiança E torcer Para que tudo se resolva Porque afinal de contas São mais sete profissionais Médicos Que estarão vindo Atender a nossa demanda aqui A polêmica Ao projeto Se deu devido A um vereador De oposição Questionar A contratação Desses médicos Através do governo federal A oposição Alegou Que deveria Dar oportunidade Para os médicos Que estão se formando Na universidade Em Três Lagoas E valorizar Os que já estão aqui O presidente Da câmara Cassiano Maia Que também é médico Defendeu a aprovação Do projeto Realmente Todos os Edis aqui Contribuíram muito Com as suas falas Na sessão de hoje Mas nós aqui Temos que ter Um olhar importante Nesse sentido Junto com a gestão Do prefeito Ângelo Guerreiro Pois é um projeto É um programa Mais médicos Para o Brasil Do governo federal Nós não podemos Dar as costas E dizer que Três Lagoas Não precisa Temos que ter O cuidado Da qualidade Desses profissionais Três Lagoas Tinha a condição De estar recebendo Muito mais Aproximadamente 30 médicos Por esse programa Por responsabilidade De tentar ter O entendimento Da qualidade Desses profissionais Aderiu-se ao projeto Mais sete médicos São médicos Importante frisar Médicos Da família De atendimento A família Médicos que realmente Vão fazer atendimento Nos postos de saúde E na porta do UPA Não são médicos Especialistas Como foi falado Por alguns vereadores Pediatras Ginecologistas Então é importante A população Ter esse entendimento E com certeza Avaliar juntamente Com a gestão técnica Da prefeitura Mas também a população Avaliar o atendimento Desses médicos Que são brasileiros Formados Que estão todos preparados Para poder aí Exercer a sua profissão O presidente da Câmara Defendeu o projeto E disse que a população Não pode ficar prejudicada Em razão de alguns Profissionais da cidade Serem contra a contratação Desses médicos De outros estados Nós não podemos aí Estar confundindo A situação de Ter um cuidado De proteger Os médicos locais De proteger Os nossos acadêmicos Aqui E não estar recebendo Esse programa Do governo federal Temos que ter um olhar A todos Temos que manter Esse vínculo Com o programa E cuidar Dos nossos médicos Acadêmicos Que vem formando Pela nossa Universidade Federal do Mato Grosso Do Sul E também pelos médicos Que aqui já estão Instalados Para que consigam Ter um ambiente Favorável De trabalho Isso é o mais importante Quem ganha A população Translagoense Exato Então a Câmara Aprovou ontem Esse projeto De lei Que autoriza O executivo Conceder auxílio Alimentação E moradia Para esses médicos Que vieram de fora Através do programa Mais médico Do governo federal Conforme o próprio Presidente da Câmara Disse Que deveria conceder Esse auxílio Que não deveria Trazer esses profissionais Para a cidade Aí a gente questiona E esses médicos De Três Lagos Por que não atendem Nas unidades de saúde Por o salário Desses médicos Vai deixar a população Sem atendimento Vai deixar a população Sem médico Nos postos de saúde Nas unidades de saúde Então é fácil Criticar A vinda Desses profissionais Que são todos brasileiros Todos aqui do Brasil Todos formados no Brasil Só vieram de outros estados Por meio de um programa Vão atender aqui Em Três Lagos E aí tem um grupo Que é contra Mas por que que é contra? Por que que esse grupo Não vai atender Nas unidades de saúde? É E aí a gente sempre questiona E sempre fala Esses médicos aqui da cidade Alguns Que já atendem Eles cumprem a carga horária Nos postos de saúde É um problema sempre Recorrente isso De muitas reclamações A própria Secretaria de Saúde Já cansou de falar sobre isso Sobre essa questão Que eles não cumprem A carga horária Não ficam oito horas Lá no posto de saúde Atendendo os pacientes Atende um X ali Ó Vão embora Sendo que o contrato Prevê que tem que ficar lá Até oito horas E aí questiona Quando se consegue Trazer profissionais de fora Então precisa acabar Esse corporativismo Né gente? A população Ela não pode Ficar prejudicada Em direto O atendimento de um grupinho Um grupo pequeno Que a maioria dos profissionais Que atende aqui de Três Lagoas Vieram de fora É um ou outro Que é aqui da cidade A minoria A grande maioria Veio de fora Né? Então tem que se abrir As portas mesmo Tem que vir mais E mais E mais Cidade precisa E carece O que não pode É a população Ficar sem atendimento médico Isso que não pode 7h27 agora Vamos com o Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações Pra gente É hora da gente Trazer as oportunidades De emprego Pra esta terça-feira Alfredo Neto Como que estamos De vagas de emprego Pra hoje Na casa do trabalhador Ana Todos os dias Vagas superiores As 270 vagas Dessa vez Temos 290 vagas Disponíveis Lá na casa do trabalhador Entre elas Açougueiro Uma vaga Ajudante de vendas Duas vagas 16 vagas Para auxiliar De jardinagem Na conservação de vias Para auxiliar De logística São 24 vagas Disponíveis 16 vagas Para auxiliar De jardinagem 5 para auxiliar De jardinagem Também Temos aí Outras 2 vagas Para eletricista De manutenção Predial 5 vagas Para borracheiro 5 vagas Para camareira De hotel Para jardineiro 12 vagas 16 vagas Para motorista Carreteiro Motorista de caminhão Motorista de caminhão MUC ou guindache 2 vagas 8 vagas Para oficial De serviços gerais De manutenção De edificações 8 vagas 10 vagas Para serviços gerais Na edificações Também para pedreiro 23 vagas Para pedreiro Para servente De pedreiro Apenas 16 vagas São vagas Suficientes Para o pessoal Que procura Vagas de emprego Para se recolocar Que é aquela demanda Que é aquela demanda Que a gente vê Que não está Aquela que a gente Via há anos Anteriores Casa de trabalhador Que vem Sofrendo Padecendo Com a baixa Procura Por essas vagas De emprego E a gente vê Que algumas vagas Vêm aí há meses Sendo ofertadas E não sendo preenchidas Como auxiliar De jardinagem De vias permanentes Que é para fazer Conservação De canteiros centrais Em rodovias E também de vias públicas Que estão aí Com 16 vagas Há aproximadamente Dois meses Vagas E ainda não foi preenchidas Essas e as outras vagas Estão disponíveis Na casa do trabalhador Que fica na rua Doutor Monir Tomé No centro de Três Lagoas O horário de atendimento É das 7 Até as 17h30 E lembrando Que a casa do trabalhador Fica na área central Próximo Ao shopping popular E essas e outras vagas Estão lá no site RCN67 J.P. Newsana Tá certo Alfredo Obrigada pela tua participação 7h30min Agora 7h30 E olha só Agora em há pouco Eu estava falando Do programa Mais Médicos Ontem um projeto Aprovado pela Câmara Que prevê auxílio Para esses profissionais Que vieram de fora E a Margarete Lopes Ela diz Olha Sou a favor Dos médicos Vindo de outras Cidades A UPA mesmo Tem um médico Atencioso De Presidente Prudente No estado de São Paulo Parabéns Ana Pela colocação Temos bons médicos Em Três Lagoas Mas infelizmente Não estão nem aí Com a população Pois é A Margarete ainda diz Olha Precisamos urgentemente De neuropediatra Tem crianças Tem crianças Como meu neto Na lista de espera Há um ano Na clínica Da criança Pois é Essa é uma grande Dificuldade Né Margarete A gente já falou Bastante aqui Sobre esse assunto Sobre especialistas Uma dificuldade Serviços foras De outras cidades Por exemplo Campo Grande Rio Preto Ribeirão Preto Cidades referência Para que a população Não fique sem esses Atendimentos E quanto a essa questão Do mais médicos Tem que vir mesmo Foi aberta E 30 vagas Foram abertas 30 vagas Para Três Lagoas A prefeitura conseguiu Contratar 7 Por enquanto Deveria contratar 30 Tem que ter mais médicos Mesmo Já que os daqui Não querem atender Pelo SUS Traz de fora 7h32 Agora eu quero agradecer O Ricardo Luiz Pela audiência Ricardo Obrigada pela sintonia Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes É lamentável A violência Física Seguida de morte Em nossa cidade O uso de arma branca Está em evidência A ausência De uma religião E a falta de fé Faz com que o amor Ao próximo acabe A falta de segurança De um policiamento Ostensivo Também faz falta Ele diz E a família Está cada vez mais omissa Na criação enérgica Dos filhos Obrigada viu Ricardo Luiz Pela tua participação Ricardo Luiz Aí do bairro Quinta da Lagoa Nós abrimos o jornal Falando de Mais um homicídio Registrado aqui Em Três Lagoas Ontem um homem Foi morto Com oito tiros Em uma conveniência Aqui da cidade E nós falamos Sobre essa questão Da violência O Ricardo Luiz Dando a sua opinião Realmente O Ricardo Essa questão Essa questão Da falta de uma religião Falta de Se apegar a Deus Enfim De família Também Essa questão Muitas vezes A família não está dando conta De lidar com a situação De ensinamento De seus filhos Está cada dia Está cada dia mais complicado Realmente E essa questão Da criação Realmente Quando ele disse Que a família Está cada vez mais omissa Na criação enérgica Dos filhos Está cada dia mais complicado Né Ricardo Obrigada viu Pela tua participação Aqui através do WhatsApp da Cultura E da TVC Ainda eu quero agradecer A audiência Do Reginaldo Também Obrigada Reginaldo O Emírio Garcia Também mandou Um recadinho Para a gente A Maria Aparecida Também na audiência No bairro Interlagos Obrigada Viu Maria Pela sintonia O Luiz Francisco Também Obrigada Pela audiência Totó E pelo WhatsApp A gente também recebeu Recadinhos Inclusive a Meira Só o recadinho Que veio através Do 3509 7500 Ela diz Oi bom dia Será possível me ajudar Na terça-feira O meu filho desapareceu Da casa da namorada A namorada Veio até a minha casa Falar com o meu filho E sumiu Já fiz um boletim De ocorrência Só quero ajuda Para saber O que aconteceu Onde está o meu filho A namorada dele Deve saber de algo Olha aí A Meire Oliveira Estou procurando O filho dele Que foi para a casa Da namorada E sumiu Desde terça-feira passada Atenção O filho da Meire Ela não passou o nome Meire Passa o nome Para a gente falar aqui Mais detalhes Mais detalhes Se você já entrou Em contato também Com a polícia Já registrou um boletim Esses filhos também Eu vou te falar Dão trabalho para os pais É filho que sai de casa Vai para casa da namorada É namorada que vai para a casa Do namorado E não fala para os pais Que some Que desaparece Deixa os pais aí Com dor de cabeça Vai estar cada dia mais difícil Viu Totó É realmente Mais difícil mesmo É por essas e outras Que você tem que pensar mil vezes Em ter um filho Porque eu vou te falar um negócio Meu Deus do céu Olha A Maria Rodrigues está participando aqui E ela está dizendo A seguinte Ana Você quer presente Eu gostei da resposta Da Maria Rodrigues Eu dou presente o ano inteiro E no fim do ano Vou pensar se presentei ou não Ela dá presente o ano inteiro O ano inteiro Agora no final do ano Vamos ver Está certo Estou contigo Pois é Nós falamos também No início do jornal Que agora nesse mês de dezembro O Comércio de Três Lagos Deve receber uma injeção De 45 milhões de reais Segundo uma pesquisa da Fê Comércio E a gente perguntou Você pretende presentear? Vai ganhar presente? O Totó disse que vai comprar um presente Para mim inclusive Vai trazer um presente E aí o nosso ouvinte Está interagindo também Dando a sua opinião Falando Legal E a professora Gedalva Tenório Também mandou um recadinho Para você Ela falou assim Deixa eu ver o recadinho Certinho dela Da professora Gedalva Tenório Deixa eu ver se eu acho Que são tantos recadinhos Olha a professora Ela falou assim Que ela é baixinha também Ela diz Olha Totó Eu também acredito Em Papai Noel Eu sou pequenininha Tenho um metro Um e cinquenta Então ela também acredita Você pode comprar presente Eu também Eu sou baixinha Mas a ideia não é pela altura Não É pela idade É pela idade É lógico Então começou nos dez e vinte Você pode usar para mim Então vinte Olha só Eu não posso Não posso ser indelicado Né? Falar sobre idade Nem deve Sete e trinta e seis Sete e trinta e seis Agora Gente Sete horas e trinta e seis minutos Obrigada a todos vocês Pela audiência Pela sintonia Olha Totó Falando Já que nós temos um papo Assim mais Ah Daqui a pouco a gente vai falar Dos feriados Vamos para a capital Então Daqui a pouco a gente fala Dessa reportagem bacana A respeito dos feriados Você que gosta de feriados Se programar Já já a gente vai falar Sobre esse assunto Vamos agora ao vivo Então Às sete e trinta e seis Para a capital Para Campo Grande Com Matheus Adriano Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você E quais são as informações Nesta terça-feira Bom dia Ana Bom dia a toda a nossa audiência Na pauta política de hoje A grande expectativa É o envio do texto Da Lei do Pantanal Para a Assembleia Legislativa Nesta terça-feira A lei deve ser entregue Pessoalmente Pelo governador Eduardo Rida Além da chegada da norma Os deputados se organizam Para realizar amanhã Uma audiência pública Para discutir esse tema A Comissão de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Da Assembleia Legislativa Marcou a audiência pública Para amanhã Quarta-feira Às duas horas da tarde No plenário Júlio Maia Do Palácio Guaicuruz A chamada Lei do Pantanal Está sendo elaborada Pelo grupo de trabalho Composto por integrantes Do Ministério do Meio Ambiente E Mudanças Climáticas Do IBAMA Do Instituto Chico Mendes De Conservação da Biodiversidade Da Secretaria Executiva do Meio Ambiente Do IMASUL E da Consultoria Legislativa Que é ligada à Secretaria Estadual De Governo e Gestão Estratégica De Mato Grosso do Sul Por nota oficial O Governo do Estado Afirmou Que a proposta Vai garantir A maior proteção Do bioma E a redução Dos índices De desmatamento E a gente segue Acompanhando aqui Esse projeto Que vai ser importante Para o desenvolvimento Do nosso Estado Ana Obrigada Matheus Pela tua participação Matheus Adriano Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação Trazendo informações Para a gente Da capital Nesta manhã De terça-feira 7h38 agora Agora sim a gente fala Sobre os feriados Porque neste ano Nós tivemos aí Muitos feriados Nos dias úteis Além dos pontos Facultativos O último Foi inclusive No dia 15 de novembro E agora Nós só teremos feriados Gente no Natal Pois é E quem conseguiu Aproveitar Para viajar Para descansar Aproveitou bastante Agora deve se preparar Para mudança No ano que vem Porque o ano que vem Vai ser um ano De poucos Feriados Em dias úteis A reportagem É do Emerson William Gislaine é uma das pessoas Que gosta de curtir Os feriados Ela conta que Um ano sem muitos Feriados Além dos fins de semana É um ano triste Ah eu fico triste Porque eu gosto Do feriado Então para a gente Que trabalha É ruim O certo O certo O feriado Sempre é bom A Elisa A Elisa é uma das que Prefere menos dias Com feriados Durante a semana Para aproveitar Melhor o comércio Eu acho bom Redução dos feriados Porque o pessoal Trabalha O pessoal Trabalha mais Porque o pessoal Anda muito preguiçoso A professora A professora Lúcia Conta que gosta De uns dias Além dos fins de semana Para poder descansar Mas para ela Os feriados No meio da semana Tem os lados Positivos E negativos Porque a gente Sempre espera Um feriado Para poder descansar Um pouquinho Em relação A descanso Agora se for ver Em relação A dias letivos Aí acho que Quanto menos feriado Melhor Porque a gente Deixa de trabalhar Tanto sábados letivos Né Mas é ruim Que a gente Deixa de descansar A Andresa Conta que aproveitou Bastante o ano De 2023 Devido a quantidade De feriados Prolongados Entre janeiro E novembro No momento Ela está procurando Um novo emprego Mas já sabe As prioridades Durante os feriados E como será O calendário De 2024 Vou passear A casa da minha família Visitar os amigos Minha família E ano que vem Com essa redução Vai ser mais difícil Vai ser um ano Com mais trabalho E menos folga É isso? Sim Trabalhar bastante Agora tem que trabalhar O ano de 2023 Contou com 11 feriados Que caíram Nos dias úteis Que são os dias da semana O próximo feriado Será apenas no Natal 25 de dezembro Que vai cair Na segunda-feira Foram sete pontos Facultativos Registrados neste ano Quem conseguiu Aproveitar de alguma forma Agora vai precisar Se preparar Para o próximo ano Que vai ser bem diferente Em relação a feriados Dos 14 feriados Celebrados Aqui na cidade De Três Lagoas Apenas oito Irão cair Em dias úteis Mas a diferença De 2024 Para o ano De 2023 É que estes feriados Irão se concentrar Mais no fim Da semana Nas sextas-feiras Assim evitando Possíveis pontos Facultativos Na avaliação Do presidente Do sindicato Do comércio Varejista De Três Lagoas Suede Torres 2024 Vai ser um ano Mais fácil Para os comerciantes No ano que vem Nós vamos ter Muito melhor Condição de trabalhar Do que este ano Porque este ano Foi difícil Muitos feriados No meio da semana Atrapalhou muito O comércio Porque se as pessoas Querem viajar E vão precisar Viajar no feriado Ele vai no meio Da semana Então atrapalha Não só Quem está trabalhando Tem que sair do seu serviço Para trabalhar Ou as empresas Que podem perder De uma maneira ou outra Por questão do feriado No meio da semana E outros Os pontos facultativos Também Um feriado na terça Com um ponto facultativo Na segunda Esvazia o comércio E os bancos também Porque se sabe Que os bancos Eles têm As suas diretrizes E trabalham Vamos dizer Na segunda Trabalha Na terça É feriado Então Na segunda Feira Mesmo que o banco Esteja trabalhando Há um esvaziamento Do comércio Recentemente O Ministério Do Trabalho E Emprego Divulgou uma portaria Que restringe O trabalho Aos domingos E feriados O que pode impactar Diversos setores Como o comércio O anúncio Gerou polêmica E a implantação Da norma Foi adiada Para 2024 Enquanto isso Há uma discussão No Congresso Nacional Em torno desta pauta Para a Suede A portaria Pode atrapalhar O bom funcionamento Do setor varejista Eu acredito Que nós precisamos Enxergar a realidade Do que está acontecendo E aquilo que está Impactando A nossa atividade comercial Confira a lista De feriados Para o ano De 2024 Primeiro de Janeiro Confraternização Universal Na segunda-feira Treze de Fevereiro Carnaval Na terça-feira Vinte e nove de março Sexta-feira Da Paixão Trinta e um de março Páscoa No domingo Vinte e um de abril Tiradentes No domingo Primeiro de maio Dia do Trabalhador Na quarta-feira Trinta de maio Corpus Christi Na quinta-feira Quinze de junho Aniversário de Três Lagoas No sábado Sete de setembro Independência do Brasil No sábado Onze de outubro Aniversário da criação Do Estado de Mato Grosso do Sul Na sexta-feira Doze de outubro Dia das Crianças No sábado Dois de novembro Finados No sábado Quinze de novembro Proclamação da República Na sexta-feira Vinte e cinco de dezembro Natal Na quarta-feira O ano de dois mil e vinte e quatro Será bissexto Que vai contar com o dia Vinte e nove de fevereiro É, gente Pra quem gosta de feriado Pro ano que vem Vou te falar, viu Todo feriado Tudo no sábado, Totó A maioria no sábado, hein Pois é O que faz, hein A viagem Tirou o doce Da boca das crianças Principalmente Dos servidores públicos, né Que pegam a ponte Verdade Verdade Que dá aquelas Prontadas Pra quem trabalha no comércio Já tá meio que acostumado Um dia só Mas pra quem trabalha Na prefeitura Repartições públicas, hein Moio geral, hein Quem trabalha na imprensa Também não adianta nada É, muito não, né Pois é Mas olha aí, gente A maioria dos feriados Ano que vem é sábado, hein Que triste, hein, Totó Pra quem gosta de curtir, né Pra quem gosta de feriado Quem vai, né Aproveita bastante Mas vamos aproveitar de outro jeito É isso aí, gente Trabalhando Olha que coisa É, quem vê assim, né Nem fala nada, viu, Totó 7h45 agora Nós vamos no intervalinho A gente já volta com mais informações Rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline, móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo No Arena Mix, a partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução para você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima Certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Grupo RCN Paper Excellence apresentam RCN em ação 2023 Dia 29 de novembro às 7 da noite No Amfiteatro da Emes com Gui Rangel O maior palestrante futurista do Brasil Patrocínio Paper Excellence Excelência é nosso nome Confiança faz parte da nossa essência FamaSul criando oportunidades Construindo soluções Sebrae A força do empreendedor brasileiro Suzano Nós plantamos o futuro Apoio Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dar certo A Emes Nada supera o conhecimento Realização Grupo RCN Em ação pelo avanço econômico de Mato Grosso do Sul Agora sete horas e quarenta e nove minutos Você já imaginou produzir a sua própria energia Seja ela aí residencial, empresarial, industrial ou rural Pois isso é possível A Três Lagoas Solar tem a solução pra você Com uma equipe própria de instalação Profissionais especialistas E possui já mais de duzentos projetos instalados E clientes cem por cento satisfeitos Afinal de contas todo mundo gosta de economizar Principalmente na energia elétrica A Três Lagoas Solar é referência em energia solar Solicite um orçamento pelo WhatsApp Meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia Três Lagoas Solar Ana Sete e cinquenta agora Sete horas e cinquenta minutos Gente, a Câmara Municipal de Três Lagoas Deve aprovar um projeto que autoriza a Prefeitura A repassar um milhão de reais Para o custeio do Serviço de Transporte Público de Três Lagoas Além desse, outros projetos também importantes Estão em tramitação no Legislativo O projeto foi encaminhado do Executivo Para o Legislativo há cerca de quinze dias E prevê ajuda de custo para a empresa Rabone Responsável pelo Serviço de Transporte Público em Três Lagoas Como explica o líder do Prefeito na Câmara Antônio M. Júnior, o Tonhão Ela está tramitando, foi agora para a Comissão de Finanças Que é a questão do subsídio para a tarifa do ônibus O transporte coletivo O município precisa fazer um aporte Para que essa passagem tenha facilidade A chegar às pessoas que mais precisam A gente sabe que essa questão do transporte coletivo É uma questão cultural do município E o município tem comprado as passagens Para as crianças, para os idosos Então são vários os mecanismos E fazer um suporte para que a empresa Possa estar operando E ampliando evidentemente todas as linhas aqui Então eu acredito que até o final do ano A gente aprove esse projeto também Outro projeto de lei aprovado É o que prevê uma parceria público-privada Para o setor de iluminação pública Já houve audiências públicas Inclusive debatendo essa parceria E agora o projeto foi aprovado Para ser incluído Na lei orçamentária anual Para o próximo ano O presidente da Câmara, Cassiano Maia Falou da importância deste projeto Projeto que está visando aí Uma parceria público-privada Da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro Para aumentar o parque de iluminação E também a qualidade das suas lâmpadas Também com todo o serviço de manutenção É importante Precisava ser incluída no nosso PPA Para que tivesse todo o rito formalizado E estivesse presente no PPA Na LDO, na lei orgânica Para que a gente consiga aí Dar andamento à tramitação da licitação A LDO ainda vai ser aprovada em segunda? Em segunda instância foi aprovada Vamos fazer uma sessão ordinária Em especial, somente, exclusiva A nossa lei orçamentária anual Mas além destes Outros projetos estão tramitando na Câmara Como detalha o líder do prefeito na casa Como a gente já faz de costume Nós temos uma área no DOS E a Polícia Civil e a Federal Solicitaram um espaço dessa área Para que eles possam estar ali Guardando algumas coisas relacionadas A cada instituição No passado nós já aprovamos da Polícia Federal E agora aprovamos uma área Para a Polícia Civil poder usufruir Então a gente cedeu também Essa área sem ônus A gloriosa Polícia Civil Além disso, Ana Nós temos outros projetos De cedência incomodado Para a posterior da ação diárias Nós temos um outro Que vai alterar a questão do controle interno Hoje nós alteramos também Voltamos um projeto Que alterou o plano plurianual Onde a gente coloca ali A questão da parceria público-privada Da iluminação pública Que é também um dos grandes reclames Então a pauta foi bem recheada De projetos Nós aprovamos também Uma outra situação relacionada Ao Instituto de Previdência Que nós temos aqui Um regime próprio de previdência Muito bem gerido Muito bem organizado E que atende A demanda dos servidores Esse projeto Foi um projeto Devidamente estudado Pelo presidente do Instituto Dirceu E toda a equipe técnica E o prefeito deu Teve essa sensibilidade E também para facilitar O déficit de amortização Diante de tantos projetos Em tramitação O Legislativo Corre contra o tempo Para ver se consegue Aprová-los Antes do recesso Do final do ano A preocupação Em aprovar esses projetos Antes do recesso Deve-se ao fato De 2024 Ser um ano eleitoral E não poderá haver A aprovação de projetos De doação diárias Por exemplo Essa é uma das preocupações Que eu tenho Da mesma forma Com outros projetos Que poderão vir aqui O município não pode Em ano eleitoral Ou seja O ano que vem Em 2024 Ceder e incomodar Todo o ar Qualquer tipo de área Esse é um entendimento Inclusive já firmado Pelos tribunais E o nosso jurídico Entende da mesma forma Então o ano que vem Nós não podemos Hoje a gente sabe Que tem dois projetos Tramitando na casa E existe uma perspectiva De ter mais três projetos Que venham Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Aqui para a Câmara Importante mencionar Que nós temos agora A sessão do dia 5 Dia 12 E do dia 19 Antes de entrarmos Em recesso Essas três Datas referentes Ao mês de dezembro Nós faremos Com certeza Alguma extraordinária Porque nós temos Outras pautas também Para serem votadas Aqui Além do segundo turno Do orçamento E além de mais de 80 Denominações de vias públicas Que está em fase final Para dar uma organizada Na nossa cidade Que carece também De ter a devida localização Então é muita coisa extensa A gente está aguardando E esperamos que os vereadores No entendimento Em consenso Em comum Possa estar resolvendo Essa questão da pauta Isso me preocupa um pouco Porque conforme eu falei Apenas três sessões ordinárias Que faltam Por mais que nós faremos Sessões extraordinárias É muito assunto Para ser discutido E para ser deliberado É, tem que correr Contra o tempo Para limpar a pauta Antes do recesso Do final do ano 7h55 agora Olha, a gente fala agora Sobre os autistas Gente Porque adolescentes autistas De Três Lagoas Vão participar De várias atividades Em um evento Que vai acontecer No Shopping de Três Lagoas Nesta terça-feira O repórter Sidney Cardoso Ele tem mais informações Para a gente Sobre este assunto O encontro de adolescentes autistas Vai acontecer aqui Em Três Lagoas E eu estou com a presidente Da AMA A Nadi Que vai explicar mais Para a gente Sobre esse encontro Nadi Sobre o que é esse encontro E qual o objetivo dele Olha, a AMA Que é a Associação de Pais E Amigos do Autista Está realizando Esse segundo encontro De adolescentes E pré-adolescentes A gente colocou Até um leque grande De 10 a 21 anos Porque uma das características Do autismo É a falta De habilidades sociais De se lidar Com o outro De se relacionar Então a gente Faz esses encontros Para a gente poder Desenvolver esse lado De habilidade Essa parte De se relacionar Depois que a gente Fez o primeiro encontro Vários autistas Tiveram primeiro aniversário Inclusive meu filho Que era com 18 anos Primeira festa De aniversário E de algumas das mães Inclusive nossas Lá da diretoria Então a gente viu Que realmente é benéfico E a gente resolveu Fazer novamente Como é que será A programação do evento Vai haver palestras E o que vai acontecer No dia do evento Não, nós vamos ter A participação Dos adolescentes Os nível 1 Sem acompanhantes Aí nível 2 e 3 Que precisar ter o acompanhante Ou a mãe O pai Ou o familiar Vai poder estar presente E nós vamos assim Nós vamos fazer um passeio No shopping Nós vamos fazer Um lanche No shopping Fazer eles interagirem Conversarem Nós vamos ter profissionais Nos ajudando no dia Justamente para promover Essa interação Que seria um Vamos dizer que seria Um princípio De um sonho nosso Que é uma terapia Em treinamento De habilidades sociais Que é um projeto Um pré-projeto Que a gente quer começar Talvez para o ano que vem Com os adolescentes E adultos autistas Que é esse treinamento Das habilidades sociais Quem pode participar Do encontro E como é que faz Para participar O encontro Ele é para Adolescentes autistas Que tenham O transtorno Do espectro autista Não são Adolescentes autistas Adolescentes com autismo E que estejam Cadastrados na AMA Se não estiverem Cadastrados É só entrar em contato Conosco Na nossa página Tanto do Instagram Quanto do Facebook Tem o contato Fazer Esse cadastro E aí também Tem um link De inscrição A gente manda Também no WhatsApp Entendeu O link De inscrição Qual o horário Da programação E onde vai acontecer Vai ser a partir Das 17h30 Dia 28 De novembro Agora Terça-feira Na praça De alimentação Do shopping Vai ser lá Então é isso Obrigado Presidente E é isso Voltamos ao estúdio Com vocês Obrigada Sidney 7h58 Agora 7h58 Minutos Eu quero agradecer Aqui a audiência Também Da Beth Ela diz Bom dia Ana Bom dia Totó Sou ouvinte De todos os dias Do programa RCN Notícias Estou assistindo Pela televisão Eu me chamo Elizabeth Do Jardim das Primaveras Eu não conheço Vocês pessoalmente Mas estou vendo O rosto De vocês Abraço Vem aqui Uma hora Tomar um cafezinho Vem conhecer a gente De pertinho Para ver como A gente é legal Bonita Isso é verdade Pessoalmente É mais ainda Ai Totó A Lilian Matos Está dizendo Que te adoro Ela mandou Um recadinho Pelo Facebook Da Cultura E da TVC Ela diz que adora Quem mais Mandou um recadinho Aqui também A Josilene Obrigada Viu Josilene Pela audiência O João Vitor Também Ele diz Parabéns Pelas informações Está na sintonia Lá no Jardim Oiti Obrigada João Pelo carinho O Marcelo Também Na audiência Viu Totó O Marcelo Também Estou vendo A mensagem dele O Reginaldo Também Na sintonia O Emírio Garcia Maria Aparecida E pelo Facebook Do JP News Também nós recebemos Muitos recadinhos Eu quero agradecer A todos vocês Que interagiram Com a gente Não dá tempo Da gente Mandar recadinho Para todos Para todo mundo Aqui E eu quero mandar Um abraço Para o Enzo Lá em Castilho Minha lindeza Obrigada Pela audiência Bom Total Oito horas em ponto Estamos chegando Ao final do RCN Notícias Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia Para você E até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais De construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação De placa solar Tchau Tchau